A vingança da torre arruinada. Olha só, um quadrinho aí da Rapunzel, que capa maravilhosa, não é mesmo? Ok. Fico feliz em ver que você está bem, Rapunzel. O que está falando com ela? Olha só, bem? Hã? Você está aqui para zombar de mim? Você realmente consegue dizer isso depois de me ver? Não foi isso que eu quis dizer. É o neve, hein? Levou tanto tempo a ter eu por abaixo essa torre repugnante. Bem, eu realmente agradeço a sua ajuda, neve. Se você não tivesse se infiltrado nessa torre, eu ainda estaria trancado num laboratório de magia da minha mãe, me contorcendo de dor. Olha só, cara. Tudo que eu queria no jogo era a skin da Rapunzel humana, né? Antes dela ficar com esse visual dark. Seria bem legal. Essa skin valeria a pena comprar, mano. E olha que eu não gosto de skin, hein? Você pensou em entrar na 7A? Se juntarmos nossas forças, nossa tecnologia, será capaz de ajudá-la também. Sinto muito, Príncipe Neve. Eu estou tendo minha vingança contra a Umbra do meu jeito próprio. Olha só. Não me pergunte isso de novo. Porque quando nos encontrarmos novamente, é provável que acabaremos como inimigos. Que isso, Rapunzel? Meu amigo. Então aqui, galera, temos algo super interessante. Umbra, né? Temos aí a organização 7A, tá bom? Que provavelmente é referenciada pelos sete anões, mas não sabemos ainda o que ela é, exatamente. E temos aí, cara, a Rapunzel seguindo o próprio caminho dela. Será que esse próprio caminho dela, de ir da próxima vez e eles se encontraram como inimigos, será que ela vai ir sozinha mesmo? Ou será que tem alguma outra organização no meio a qual ela fará parte? É, cara. Mas do meu próprio jeito, provavelmente ela quer dizer sozinha, né? Enfim, cara. Muito louco. Comentem o que vocês acharam, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.